Ele esteve aqui Andou entre nós Humano se tornou Mensageiro da paz Veio para os céus Libertar Veio pra morrer Em seu lugar Deu vista aos cegos Que puderam ver Mas corações cegos Não conseguiram entender Humilhado foi Sentia sede e dor Levado à cruz Jesus Um grande preço pagou Ele é o porteiro O porteiro que se pegou Ele é o leão Ele é o leão que ressuscitou Ele traz O seu sangue nos trouxe O seu sangue nos trouxe Ele é o leão que ressuscitou Salvação A profecia se cumpriu E se cumprirá O Cordeiro de Deus Ressurgiu e vai voltar E como posso eu? Como posso eu? Recusar Se Ele veio pra morrer Em meu lugar Ele é o leão E ressuscitou Ele traz meu nome Ele é o leão que ressuscitou Ele traz meu nome escrito nas mãos O Seu sangue nos trouxe Salvação Ele é o Cordeiro E por Ele eu tenho salvação E por Ele eu tenho salvação O Seu sangue nos trouxe Salvação O Seu sangue nos trouxe 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 Ele é o leão que ressuscitou